Hoje é terço de manhã, na sexta-feira, o Dr. Persson Beck tá aí com uma entrevista. O CEO, cara, o presidente da empresa, direto da Suécia. Você topa a entrevista? Eu falei, lógico, nunca fui de fugir. Só tem um detalhe, André. Eu falei, pode falar. A entrevista vai ser em inglês. Eu falei, oi? Eu não tinha inglês doente, mas naqueles milissegundos, eu tinha que tomar a decisão da minha vida, eu precisava daquele emprego. Eu pensei rápido, comigo mesmo, quer saber? Eu vou decorar algumas falas e sexta-feira eu vou falar decorada. Todos os iguais, a vida é feita dos aparentes. A vida, o que faz mesmo, pessoal, a vida... Por quê? Porque esse PC, ele mostra...